Aqui a informação é positiva. O setor turístico está otimista com o possível retorno das viagens de cruzeiros para o litoral norte catarinense. A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos espera que a retomada aconteça em breve em temporada 2021-2022. Veja só. Há quase um ano as cenas eram outras. As embarcações chegavam na região e a expectativa era positiva quanto à temporada de 2019-2020. Tudo indicaria que seria um verão de boas temperaturas para quem buscava passeio com entretenimento no litoral norte catarinense. Com a rápida disseminação do novo coronavírus, a entrada de navios ficou proibida. Para a Secretaria de Turismo de Itajaí, a paralisação impactou várias frentes, como o setor hoteleiro e também de eventos. A expectativa para a temporada 2021-2022 é que passem por aqui mais de 90 mil passageiros. Caso o retorno seja confirmado, mais de 23 mil embarques e desembarques podem ser feitos. Mas, claro, as medidas de segurança sanitária devem permanecer, pelo menos até o número de contaminações diminuir. Estamos trabalhando com todas as empresas para que, assim que o cenário permitir, Itajaí esteja pronto para essa retomada. O cenário hoje do Brasil não é dos melhores. A gente vê o que está acontecendo na Europa, enfim, no resto do mundo. Agora que entra numa temporada de verão, ainda com muitas restrições. A gente vem acompanhando com muita responsabilidade e acompanhando os decretos. Eu acho que tem que ter uma grande responsabilidade sobre isso. O pier de Itajaí deve ter melhorias em sua estrutura para receber as embarcações do futuro. Mas isso ainda é um projeto no papel. Já na cidade de Porto Belo, existe uma espera da chegada dos transatlânticos. Por lá, já há sete escalas agendadas para o início da temporada, que começa em novembro deste ano. Nós tivemos na semana passada uma reunião com a MSC Cruzeiros, a Costa Cruzeiros e a Cria Brasil, que é a Associação Brasileira dos Cruzeiros Marítimos, e sinalizamos como positivo a vinda de cruzeiros marítimos para a cidade de Porto Belo. Na oportunidade também, nós apresentamos a estrutura da instalação portuária de turismo aqui da nossa cidade. Em tempo de pandemia, alguns protocolos internacionais serão seguidos. Caso a retomada seja autorizada, como o teste pré-embarque em todos os hóspedes, procedimento a bordo, dá obrigatoriedade de máscaras, distanciamento, menor ocupação e ambientes arejados. E para manter a saúde durante a viagem, um plano de contingência, com corpo médico especialmente treinado para avaliação e monitoramento dos hóspedes e tripulantes, e também protocolos especiais para as excursões. Neste outono, nenhum navio atracou no Brasil. O retorno só poderá acontecer para as próximas estações, se as viagens forem liberadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E é claro que conforme a velocidade das vacinações nos brasileiros, a situação será confirmada. Uma boa expectativa para o turismo aqui de Santa Catarina.